Música E aí pessoal, aqui de noite vai ser o espetáculo Então na sequência do vídeo fica ligado A gente vai mostrar as luzes aqui São mil drones fazendo iluminação Certo então pessoal Isso é aqui em Balneário Balneário Camboriú Se você já tinha olhado nas redes sociais Apresentação com drones É isso mesmo que eu acabei de falar São mil drones Algo totalmente inédito Extraordinário Então vai ser agora Estamos na hora de meio dia Nesse dia 31 Será ali por torno De 11 e meia mais ou menos 15 para as 12 na virada Tu já foi Toda a balneária aqui pessoal A gente vai Nesse mesmo vídeo aí A gente vai Andar no teleférico Fica naquelas montanhas lá Olha pessoal Até a praia de Laranjeiras Então vai ser muita aventura nesse vídeo Vale a pena você assistir Fica aí conosco Já deixa aí o seu comentário Né pessoal A gente vai dar um pulinho na água Aí pessoal E aí E aí E aí E aí E aí O glória né, até que enfim uma brisa suave O show de bola hein pessoal É bonito né Parece que nem o diálogo que ele está ouvindo, não é? Ele deixa o papel para ele ficar olhando Só pelo chapéu É Vizinho preto É Muito vento aí né pessoal O teu, o teu filmou Você é Já está de noite por aí Ele filmou ele Então é isso pessoal né, são praticamente cinco quilômetros de praia e prédios dessa balneária aí, começando lá das montanhas, olha só É da roda gigante bem no canto até as tores gêmeas aqui E é isso aí pessoal, tem muita tração aqui Ford E aí ó pessoal, o avião fazendo a propaganda dele lá ó Ford Atacadiça E aí E aí E aí E aí pessoal, uma água super morna E aí 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 Pessoal A água está muito boa mas hoje a gente só vai fazer e trazer os vídeos para vocês aí A água mesmo a gente vai pegar amanhã e na terça A gente tá quase chegando aí no teleférico Lá, ó pessoal E aí a gente vai mostrar Subindo lá, no amarelo ou vermelho Não sei agora, né Sobe lá no alto daquele moro lá E vai atrás do moro na outra praia Então é isso, tá pessoal Torigêmea aqui, ó pessoal Linda a nossa balneária, né E sinceramente É a primeira vez pisando nesse solo aí Graças a Deus, né Dá a minha camisa, né Aí, ó pessoal Isso é filinha pra entrar aí no teleférico Aí, ó nosso amigo Tarcísio aí Ó pessoal É a segunda vez . . . . . . . . . Quase lá pessoal, olha só . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BALONEAR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL o vídeo do nosso passeio, certo? É daí que a gente veio, ó pessoal E aqui você encontra tudo o que precisa, né? Desde a praça de alimentação até o vestuário, né? Pra você chegar na água Aê! Vamos lá! Essa daqui, ó Eu não sei o que eu ponho Vou passar pra graça de novo Come, bebe, vou passar Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Aê! Outro Eu foi nesse dia Eu não sei o que você vai Eu tô bem A race O zoo A CIDADE NO BRASIL 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 Olha o tatu A CIDADE NO BRASIL 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 Não A CIDADE NO BRASIL 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 A Bandeira Vermelha 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 A Bandeira Vermelha